É um quadro do Rodrigo Cabral que mostra um pouco o espírito em que ele é um quadro do fim dos anos 70, princípios dos anos 80, é um quadro feito durante um período longo que cita, evidentemente, o célebre quadro do Velázquez Las Meninas e em que, no lugar do pintor, está o artista. É um autorretrato a preto e branco do Rodrigo com uma máquina fotográfica na mão e assinala, precisamente, esse momento, por um lado, numa linguagem pop de citação a toda a circunstância da época, quer dizer, uma espécie de pastiche ou de plague a partir de um quadro célebre da história da pintura, assinala duas coisas extremamente importantes. Uma é a nova relação que a arte toma com a fotografia. Portanto, o artista lembra-se que no Velázquez está com o pincel na mão e com a paleta na outra. Aqui não tem paleta nem pincel, tem uma máquina fotográfica e está a fotografar a cena. É muito engraçado esse abandono, porque o quadro faz uma espécie de caricatura das meninas, mas é muito engraçado que ele abandone o pincel pela fotografia porque, no período em que o quadro foi feito, era isso, precisamente, que se estava a passar na arte. Isto é, muitos dos artistas estavam a deixar a pintura pelo uso da fotografia. Isto é um primeiro sinal. O segundo sinal é que ele inclui ainda mais uma figura, que é uma ceifeira lentejana, também ela preto e branco, que entra no quadro como uma visitação. Portanto, introduzindo um fator político no quadro, que me parece extremamente divertido, e que, creio eu, faz do quadro um exemplo muito forte de como a pop foi também uma forma de arte política e, ao mesmo tempo, uma forma muito divertida de produzir arte. O caso do Rodrigo e da Isabel Cabral é muito interessante porque eles formam um dos poucos grupos que permanece na arte portuguesa, porque eles, nos últimos 20 e tal anos, formaram um grupo, o Rodrigo e a Isabel Cabral, e fazem arte coletivamente, fazem arte, mas a exposição foca, e a exposição foca, sobretudo, o período anterior a essa junção como grupo, ou seja, o tempo em que os dois foram artistas individualizados. E eles, no contexto da década de 70, sobretudo no Porto, mas em Portugal, podia dizer-se, tiveram um papel ativo e foram dois artistas pop de referência importante. O livro, no fundo, sendo sobre a obra do Rodrigo e da Isabel, é também, do ponto de vista da história da arte, sobre a pop em Portugal. Quando fiz o livro, por convite deles, pareceu-me que era interessante propor à direcção da faculdade e do museu fazermos, em continuação, uma exposição, que é esta que finalmente se fez, para o lançamento do livro e para, digamos, para a própria faculdade, para a própria escola, fazer uma revisitação da sua memória histórica. Portanto, julgo que a exposição, no fundo, resume bastante bem duas obras que se foram importantes, que estão, quizá, menos lembradas, porque, enfim, passa-se tanta coisa hoje que ninguém se lembra de nada, mas que é uma exposição que é muito refrescante. Eu tenho tido os melhores extras, as pessoas gostam imensos e ficam surpreendidas e descobrem, porque muitas destas obras pertencem a colecionadores, já não estão no circuito, já não estão no mercado, ou estão em museus, ou estão em coleções privadas e, portanto, julgo que é uma bela oportunidade para conhecer melhor a obra destes dois belos artistas.